E aí Farmacombo de Arena é o palco onde o São José recebe a equipe do Praia Clube e você vai conferir ao vivo É, dos dez pontos que tem, o São José conquistou nove aí dentro, né? E o Praia tá fazendo uma ótima culpa, então vou ficar no empate Rolou a bola, tá falando pra você que é fã de futsal São José e Praia Clube é o jogo aqui no YouTube da LNF pra você De branco São José Bela troca de passes, hein? Vem o São José para o ataque, tentativa da jogada individual, pintou o chute de longe, a bola vai para fora, a chegada aí da equipe de São José, a primeira. Está sendo utilizada para o esporte joseense. Chegada da equipe do São José, aperta a marcação, o Jean fica com ela, chegou a pedir um pênalti ali, a equipe do São José, nada marcado, escapou para a clube, defendeu o goleiro ali, o bike para fora. Estamos completando 4 minutos nesse primeiro tempo, pintou o passe, bola rolada, linda defesa do Jean, na finalização do Gomes. Está aquela pressão inicial, e agora a gente vê que a equipe do Praia tem mais posse de bola, tem mais facilidade para atacar com mais espaço na sua parada de ataque, está utilizando bem os pivôs. Quase, Gilvan, bem de mão. São José, Luquinha, tentou um passe de recuperação da equipe do Praia, aperta o São José, consegue sair jogando o time de Uberlândia, lançamento, buscando o Fabinho para bater, não! Não era um espaço bom ali para ele bater essa bola, não. Vem o São José na cobrança de falta, defendeu o Jean, batida direta ali. Rápido, ligeiro, liso, Luquinha, belo toque, de letra, bonito demais ali, do Bielwa. Luquinha, abertura na esquerda, tentativa da caneta, nada feito, melhor para o Fabinho, melhor para o Gilvan, que ficou com a bola! E aí ele acabou saindo com o boleiro do Gilvan. Com a gente também, Brenda falando, só tem jogador nesse chat aí, os caras são boleirão, hein? Só tem boleirão no chat aí, Paulinho. Tá sem goleiro, olha o gol! Gol! Do São José! Japa! O Jean saiu do gol, foi buscar o ataque. Aí a bola nas mãos do Vini, recolocou a bola em jogo rapidamente. E o Japa com muita categoria, sem goleiro, encobriu ali o Cabriuva que estava na cobertura. E abriu o placar na farmacom de arena. Um para o São José, zero para o Praia. Gol do Japa! Japa! Permanece aqui, vai você primeiro. E a chegada do São José. Passe no fundo, bola ajeitada para o chute! Japa! Gol do São José! Mais um dele, Japa! Que bela troca de passes. Bola ajeitada para o Japa, de frente para o gol. Marcação chegou atrasada. E aí o Japa não perdoou. Segundo gol do São José, segundo gol do Japa. Camisa 10. Dois para o São José, zero para o Praia. Mais um gol do Japa. Tentativa ali do Dizinho, nada feito. Terminou o primeiro tempo. Bom para a equipe do São José, hein? Dois para o São José. Zero para a equipe do Praia Clube, na frente. A equipe do São José com dois gols do Japa. Agora sim, vamos voltar para o jogo. Vai recolocar a bola em jogo o São José. Está valendo para você que é fã de futsal. Segundo tempo. Já tem aqui dois para a equipe do São José. Zero para a equipe do Praia Clube. Você comigo, Guilherme Maiana, na raça. Cara, mas eu gosto do Jean, né? Do Jean, do Bomberini. Do Bomberini. Chegada no Praia Cruzamento. Quase, quase conseguiu a cabeçada ali. Tal, né? Gosto muito. Abertura na esquerda. Vem São José. Olha o passe, Jean. Bomberini faz a defesa. Insiste a equipe do São José. O passe. Teve Dizinho. Fala saipira. É importante, né? Para a equipe do São José ter qualidade de passe. Olha. É o Dizinho. Gol. Gol do São José. O terceiro gol da equipe da casa. Biel. Fez o cruzamento ali a equipe do São José. Você revê com o Biel. E teve um Dizinho no meio do caminho, do Fabinho. E aí matou o Jean, do Bomberini. Bola vai para o gol. Na cobrança do lateral do Biel. Fabinho dizia. É gol da equipe do São José. Três para o São José. Zero para a equipe do Praga. Um pouquinho mais para tentar buscar o primeiro gol. E ter uma equipe bastante rápida. A equipe do São José para aproveitar esses espaços aí, ó. Falta do Gabriel. E vai tomar cartão também. Tentou um contra um ali. Bom design do Claudinho. Olha lá. Já tem o cartão amarelo na mão. Há um pouco tempo atrás. Que é a única equipe com todas as equipes disponíveis. É uma única cidade. Vai você primeiro. Vamos ver a chegada do São José. Sai do gol o Jean Valverini. Na bola. Legal. Jean Valverini. Sai jogando a equipe do Praia. Passa errado. Pode o jogo pelo placar de três a zero. E vai perdendo a invencibilidade, né, Paulinho, com essa derrota. Vai perdendo a invencibilidade. E o São José vai mantendo a sua invencibilidade de dentro de casa, né. Lembrando que hoje o São José tem... Aia. Bola ajeitada. Mais atrás. Com o Andrezinho. Vem para jogar individual. Torres. Fechadinho o time do São José. Busca o primeiro gol para a Elogiro. Pintou um chute para fora. Mais uma chance de desperdiçar. Abertura na direita. Torres. Vai para o mano a mano. Vai para o X1. Bate. Matiu para fora. A bola passa muito perto do gol. Boa jogada aí do Torres. Está com a gente. Essa manja, hein. Ah, sabe muito. Sabe muito a Flavinha. Ligada com a gente. Chegada da equipe do pré-clube. Abertura na direita. Torres. Bateu. Lindo. A defesa do Vini Oliveira. Manda aí de qual cidade você nos acompanha. Olha o Jean. Bateu. Para a defesa do Vini. Fechando tudo ali o Vini e Paulinho. Chegamos a metade do segundo tempo. 3 a 0. Paulinho falou aí, né. Chuteira. Não é tênis. Tem que bater nessa tecla aí, né. A galera que fala chuteira. Olha o chute. A bola vai ir para fora. Chuteira é campo, né, Paulinho? Chuteira é campo. Chuteira é campo. Nos oito minutos, sinais de jogo. Vai mantendo uma excelente vantagem o São José 3 a 0. Gabriel Soares. O passo do meio. A pisada para ele bater. Foi travado pelo Gabriel. Chegou na marca. Chegada da equipe do Praia Clube. Então se inscreve lá. Canal do Paulinho japonês. Chegada da equipe do Praia. Bola no fundo. O segundo insiste. O Praia uma bomba. Gol do Praia. Vini Moraes uma bomba. Dessa vez não deu defesa para o Vini Oliveira. Diminuiu o placar no Praia. Três para o São José. Um para o Praia. Com o goleiro linha. Insistiu o Praia até que o gol veio. Nessa pancada de Vini Moraes. Acabou dando sorte um pouquinho o Vini Moraes ali. Porque o Vini. O outro Vini né. Temos três Vini na partida. O Vini número seis. O Vini Oliveira goleiro. E o Vini Moraes. Nessa posição de pivô. A gente sempre foi muito bem servido. Jorginho né. Betão. E aí vai. Vander Carioca. Olha. Chegada para esmentar o segundo. Vini faz a defesa. Tem alguém ali adiantado que eu não consegui ver quem que é. Vai o seu pai. Chegada da equipe do Praia. Do chute. Gol. Do praia. Fabinho. O carrasco de São José. Deixa o dele. Bola veio no segundo pau. E ele estava lá para conferir. No cruzamento do Claudinho. No segundo pau para o Fabinho. Para o gol do Praia. Três. São José. Dois. Praia. Trinta e nove segundos para terminar. Vai com tudo. Praia em busca do empate. Se entra o Praia. Mantém. Invencibilidade. Escanteio cobrado. Olha o chute. Defendeu. São José. Fim de jogo. Termina na farmacom de arena em São José dos Campos. Três para o São José. Dois para o Praia Clube. E o São José derruba o penúltimo invicto da LNF. Carga a invencibilidade do time de Uberlândia.